Desde a primeira hora, quando convocámos a greve e fizemos uma consulta aos associados, sentimos que a desunha ia ser grande e está dentro das nossas expectativas. Informou-se até o momento, eu creio que 90% dos postos estão encerrados e os poucos que estão abertos estão com fortes constrangimentos e talvez com pessoas que, por razões financeiras, não conseguiram ter ido à greve. É uma greve nacional? É uma greve nacional e ilhas também. A Madeira, por exemplo, está com o atendimento todo fechado. Já posso confirmar isso. E neste momento, o que é que esperam? Olha, esperemos que amanhã no Conselho de Ministros, a Lei Orgânica da APMA, que nos dizem que vai ser aprovada, pense nos trabalhadores e pense na comunidade imigrante. É muito fácil logo o Governo dizer que a imigração é estratégica para o país, mas tem que refletir isso nos serviços públicos que prestam esse serviço à imigração, nomeadamente os trabalhadores que tratam-se das questões documentais e que são a primeira cara que os imigrantes conhecem quando chegam ao país. Queremos ter melhores condições que possam receber a ele e para tratar destas pessoas. E é isto que esperamos que esta agência traga, porque, como lhe digo, de um processo negocial, não resultou nada, não conhecemos sequer a lei orgânica da agência. Sabemos que há trabalhadores que terão que ir para o IRN por questões das competências de renovação de autorizações de residência, mas não sequer sabemos ainda nem para onde, nem as condições dos mesmos. Portanto, numa vez para se apurar um diploma, claramente aqui não houve concertação. Portanto, o futuro dos trabalhadores neste momento é incerto, não sabem onde vão continuar a trabalhar, é isso? É incerto, para uma porcentagem dos trabalhadores é incerto, não sabem onde irão a trabalhar.